Essa música eu regravei do João Paulo e Daniel Meu amor pra você, eu guardei meu coração Carregado de amor, tendo que se ausentar Abatido, só pensa em voltar Se estou longe daqui, não me importo Pra ser seduzido, só pensa em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúmes, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Quem tá apaixonado aí não grita Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você, eu guardei meu coração Carregado de amor, tendo que se ausentar Abatido, só pensa em voltar Se estou longe daqui, não me importo o prazer Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Me dá um abraço, cuida de mim Cuida de mim Pra que ciúmes, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Obrigado! Obrigado!